Pessoal, de volta pra mais um vídeo aqui, ó, pro canal. Hoje a gente tá aqui, ó, com o Honda. Até mostrar aqui, ó, a ventoinha dele acionada aqui, ó. E o defeito desse carro é o seguinte, pessoal. Ele entrou aqui dentro aqui, ó. E estavam desconfiados até do cabeçote desse carro. Só que a gente percebeu aqui, ó. Esse carro aqui, ó, tem que entrar as duas ventoinhas. Seria essa, tá vendo? Ó, tá parada. E a outra aqui, ó, já acionou. E esse carro, daí você vai andando nele e vai até ele ferver. Tá? Desconfiado do cabeçote, mas já descartando isso. Então a gente vai ver aqui o defeito aqui, ó, e volta. Iniciamos o teste aqui, ó. Como esse carro aqui, pessoal, é duas ventoinhas. É uma aqui e outra lá. O que a gente fez aqui, ó? Primeiro a gente identificou aqui, ó, onde é que tá os relés. Tá? A gente tá com o esquema elétrico aqui, ó. E aqui pelo esquema elétrico aqui, ó, indicou que esses dois aqui, ó, são os dois relés da ventoinha. Esse aqui é o relé daquela ventoinha que tá acionando. Aliás, minto, esse aqui é do que não tá acionando. E esse aqui é o relé que tá normal lá. Aí o que a gente fez aqui, pessoal? Eu tirei aqui, ó, todos os dois relés. Pra gente ver aqui, ó. Ah, tá, e detalhe, eu conferi todos os mini relés aqui, ó. Mini relé não, mini fusível. E não identifiquei nenhum queimado. Só que tem esse aqui também, pessoal. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Esse aqui também é um fusível, tá? Fica a dica aí, ó. Pra você ficar de olho nesse também. No entanto, aí o que aconteceu? Esse carro aqui, ó, eu vou tirar os dois relés aqui. E vou pegar minha lâmpada de teste aqui, ó. E eu fiz o toque aqui, ó. Aqui, ó, onde é que tá aqui a pinagem aqui do relé, tá? Que são esses dois pinos aqui, ó, grosso, tá? Que seria aqui esses dois mais grosso aqui, ó. Mais amarelinho aqui, ó. Nesses dois aqui, ó, pessoal, tem que ter um positivo. Tá? Então, quer ver? Deixa eu tirar ele aqui. Então, o que que eu fiz aqui? Olhei e conferi aqui. Não tinha positivo. Olhei no outro. Também não tinha positivo. Agora, no outro aqui que tá funcionando, ó. Dá pra você observar aqui, ó. Ó, viu? Minha lâmpada acendeu. Quer dizer que nesse relé aqui já tinha um positivo. Aí, o que que eu fiz aqui? Peguei e fui pra esses fusível aqui, ó. E aqui, pessoal, já deu pra ver aqui, ó. Tá dando pra ver aqui que esse aqui, ó, tá queimado. Ah, olho nu aqui, ó. Aqui não vai dar pra mostrar, mas ele tá queimado, tá? Então, é por causa desse fusível aqui, ó, que tá faltando alimentação aqui. Quer dizer, trocando esse fusível, vai voltar a alimentação pra cá. E essa ventoinha vai acionar, tá? Eu vou fazer a troca aqui e mostro. E aqui, ó, o fusível, é... Que tá localizado aqui. Ah, e não esquece não, pessoal. Vê no vídeo aí se o vídeo tá te ajudando. Joinha no vídeo e se inscreve no canal aí. Legal? Tirei o fusível aqui, pessoal. Vamos ver se vai dar pra ver aqui. Ele tá queimado mesmo. Bem aqui no meio aqui, ó. Ele tá rompido. Tá? Não dá pra ver porque meu celular não é... Não é top, né? Mas me ajuda muito. Então, ó lá, pra ver, ó. Dá pra ver que tá rompido no meio. Tá? Eu já vou trocar aqui e já vou mostrar que vai voltar a alimentação pra esse pino aqui do relé. Ali, ó, eu não troquei o fusível ainda, tá? Só fiz um jumper ali com um pedaço de filme. Só pra poder mostrar aqui, ó. Que já voltou a alimentação aqui, ó. Deu pra ver? Agora eu vou montar aqui os dois relés. E vou botar o carro pra funcionar. Teoricamente, vai ter que acionar as duas ventoinhas. E o carro vai parar de aquecer. Tá? Vou botar pra funcionar aqui e mostro aqui como é que vai ficar o funcionamento agora das duas ventoinhas. Tá? Só pra poder lembrar, ó. Que tava acionando só aquela lá. Né? Tá meio escuro aqui, pessoal. Tá funcionando aquela. E essa aqui não tava funcionando. Aí, pessoal, ó. Justamente, ó. Acionou as duas ventoinhas agora. Tá? Eu acho que não vai dar pra perceber aí. Eu vou tentar ver se elas param ali, ó. Agora tá acionando as duas ventoinhas. Tá? Então sempre fica a dica aí, ó. Observar pra esse carro aqui. Ah, tá. Antes que eu me esqueça. É um Honda ano 2008. Tá, pessoal? Tá aqui, ó. A localização aqui dos dois relé, tá? Pra uma ventoinha, pra outra ventoinha. Ventoinha. Tá? E aqui tá o fusível dele aqui, ó. É... Aí, pessoal. Ficou a dica. Tá? Tava desconfiado aqui até mesmo do cabeçote aqui, ó. Dando superaquecimento aí, ó. Mas sempre observar. Tá? Tem que acionar as duas ventoinhas aqui, ó. Tá? Agora tá do jeito que tem que ser. E é isso aí. Tá? Agora é colocar lá. O cliente pega o carro aqui. Manda nele. Tá? Mas naturalmente era isso mesmo. Era esse o defeito do carro. Tá? Vou até mostrar aqui, ó. Parando. E parando, ó. Tá? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Eu sim. E até o próximo vídeo.